Ressentimento, narcisismo e supereu. Esse é o tema dessa terça-feira, agora dia 20 de abril, do Fórum Atenas. E o nosso convidado para esse Enquanto Debate é o psicólogo e psicanalista, membro da Escola Lacaniana de Psicanálise, daqui do meu lado, Abílio Ribeiro Alves. Opa! Olá, amigos do Fórum Atenas. Será um prazer estar com vocês mais uma vez. Agora, na terça-feira, dia 20. E nós vamos tratar desse tema do ressentimento, tentando abordá-lo a partir da clínica, dos seus aspectos e consequências clínicas. O ressentimento não apenas como um afeto, mas como um quadro neurótico que merece toda uma apreciação clínica. Então é isso. Estaremos juntos na próxima terça-feira. É isso. A gente aguarda vocês. O Fórum Atenas é um núcleo de reflexão interdisciplinar formado por profissionais e pesquisadores de diversas áreas de conhecimento. A gente espera vocês terça, dia 20, com transmissão ao vivo no nosso canal no YouTube, que é youtube.com.br. aguarda o Fórum Atenas, a partir de umas 7h45 da noite. Guardamos você, eu, o Abílio e o pessoal do Fórum. Até lá! Até lá, gente!